Música Muito boa noite, estou ao vivo aqui em São José do Rio Preto São José do Rio Preto, desculpa, mais uma live, mais um bate-papo Como é que está as coisas por aí, como é que foi o fim de semana, tudo certinho? Aqui nada de chuva, a gente está até preocupado, tá? Que pasto, aquela palhada, seco, muitos focos de incêndio, infelizmente, né? Qualidade do ar também não está aquelas coisas, então assim, vamos torcer para que venha chuva logo, né? A gente sabe que não está na época, mas quem sabe, né? Vem uma chuvinha aí. E você, está tudo bem? Está tudo certinho? A sua região aí, como é que estão as coisas, tá? Ó, quero começar a live de hoje dizendo o seguinte aqui, ó Arroba do boi, olha só R$313,25 R$313 Uma leve oscilada, tá? A gente vinha falando aqui no número de 317, 318, lembra? 313 Não é uma grande mudança, né? Mas é bom a gente ficar de olho, normal nesse período, tá? Mas é bom a gente acompanhar o comportamento, acompanhar essa cotação da rouba aí Se ela tem tendência de alta ou tendência de queda, tá? Olha só que interessante também Bezerro, macho, nelore, R$2.900 Barretos, lembra? Há quanto tempo a gente não fala em bezerro abaixo dos R$3.000 Por quê? Chegou, seca um pouco mais estendida, agora segunda quinzena do mês de agosto, né? Muitas propriedades que trabalham com gado a pasto, falta pasto Então tem muitas propriedades comercializando esses animais E aí a gente sabe que sempre assim, né? Quando tem mais gente vendendo do que comprando A tendência é que o preço baixa um pouco, tá? Isso aí, geralmente, se a gente pegar aí o histórico aí dos últimos anos Geralmente acontece até o começo de setembro No máximo até o meio de setembro, tá? Mas esse valor aqui é expressivo R$2.900, tá? A gente chegou a falar aqui a R$3.250 Cotação Barretos, né? Do Bezerro, macho, nelore Então vamos ficar de olho aí nas próximas semanas Como vai ser esse número, tá? Leite, R$2.42, média do estado de São Paulo Olha, cotação atraente, né? A gente também vinha falando R$2.16, R$2.18, R$2.42 Uma região ou outra pode ter puxado um pouco mais esse número Mas não deixa de ser uma receita interessante, né? Dólar, R$5.26 A gente tá sempre de olho, né? Aumenta os custos de produção R$5.26 tá andando de lado Precisa abaixar de novo lá pra aqueles Pra baixo daqueles R$4.90, né? Mas se chegassem aos R$4.90 nesse momento Já seria interessante, R$5.26, tá? Ó, quero lembrar que hoje tem um sorteio desse lindo chapéu Olha a cor desse chapéu Olha a coisa linda Eu particularmente adoro, tá? Olha o acabamento dele, tá? Acabamento interno É um chapéu e tanto, tá? Quero agradecer mais uma vez A Loja Campolina de São José do Rio Preto Trabalha com cada mercadoria boa, tá? Então faça a sua inscrição O link das inscrições tá no sorteio Tá? Lembrando mais uma vez É a primeira vez que você tá aqui na live Você vai fazer a sua inscrição inteiramente grátis, tá? Eu vou entrar em contato com você pelo telefone Se eu não conseguir, vou adicionar você no aplicativo WhatsApp Você fala o código que vai aparecer aqui na tela Tem que estar acompanhando, tá? Muito boa sorte a todos no Brasil todo Novamente, inteiramente grátis, tá? Não há custo algum Ó, quero mandar um grande abraço aqui Ó, José Pascoal Zanin de Conchas, São Paulo Tá sempre acompanhando aqui Obrigado pela companhia Lídia Regina de Muriaé Muito obrigado Como é que tá as coisas aí em Minas? Chuva em Muriaé ou nada? Muito obrigado pela companhia de sempre, tá? Ó, vamos começar com tudo? Vamos? Produção Pode colocar uma pergunta aqui na tela, por favor? Vamos lá? Maciel, Maciel Boa noite, José Carlos Qual o mês ideal pra iniciar a estação de monta No Agrécio Nordestino? Olha, a gente fala em estação de monta Se a gente pegar o Brasil Central, né? Se a gente pegar o Centro-Sul, digamos assim A gente fala do período das águas, né? Aquela estação de monta em novembro, dezembro, janeiro Mais tardar em fevereiro Quando a gente fala em regiões como o Nordeste A gente vai pegar o período das águas, tá? Pra fazer a estação de monta Por isso que é interessante você observar isso aí Na sua propriedade, tá? Não é uma regra pra todo mundo Geralmente se faz nos meses de junho, julho e agosto Tá? Geralmente E é muito importante fazer no período das águas Vou até adiantar aqui, tá? É o tema da live de hoje Mas se você pegar a matriz Antes da estação de monta Ela consegue recuperar o score corporal Após a estação de monta Tem pastagem Ela consegue bom resultado com a gestação, né? Consegue produzir um bom bezerro Então, assim, esse período das águas É importantíssimo pra se fazer estação de monta Tá bom? Vamos pra mais uma pergunta aqui, por favor Manuel Filho A estação de monta em sistema de criação mais intensivo É melhor em que meses? O Manuel também, tá? Mesmo que você vai fazer estação de monta Num sistema mais intensivo Avalie o seguinte Esse período que a gente falou O período das águas É onde esses animais têm uma fertilidade melhor E com essa fertilidade melhor Você tem uma conversão melhor É onde a gente busca sempre, né? Produzir um bezerro ao ano Mantenha a estação de monta no período das águas Essa é a minha sugestão Que você vai ter bom resultado Outra coisa também É que mesmo que você tenha um regime Como você falou, um pouco mais intensivo Se você vai fazer estação de monta Pode ser que o seu touro Precise da pastagem um pouco antes, tá? Esse animal não chegar debilitado Então tá aí também a importância De você realizar no período das águas Ok? Mais uma pergunta aqui, vamos lá Marcionílio Barroso José Carlos Qual o medicamento indicado Para incentivar o cio na estação de monta? Marcionílio, tem vários no mercado, tá? Tem vários indutor de cio Minha sugestão Consulte seu veterinário Para você fazer uma coisa certinha Tá? Tem indutor de cio Tem como você fazer as inseminações Em tempo fixo Enfim Tem muitas opções Para você fazer também Todas as matrizes Vem a ciclar ao mesmo tempo E você tenha bom resultado Tá ok? Vamos aqui para mais uma pergunta Vamos lá Givanildo Pereira José Carlos Melhor deixar a monta natural? E aí? Melhor a monta natural? Ó Já vou adiantando Que é assunto para uma próxima live Monta natural e inseminação artificial? O que é melhor? É um assunto para uma próxima live Mas hoje a gente vai falar Sobre a monta natural Uma maneira correta de se fazer Parece até antigo esse tema Quem nunca ouviu falar Quem não faz há muito tempo Mas você vai ver Que tem muita coisa interessante Que dá para você aprimorar Na sua propriedade também Mais uma pergunta aqui Vamos lá? José Marcio do Santos Água boa Mato Grosso Qual a nutrição ideal Para toros Fora da estação de monta? José Marcio É muito indicado Você colocar assim Uma boa pastagem Sal mineral Nada mais do que isso Tá? Boa pastagem Sal mineral Deixa esse animal descansando Vai preparar esse animal Para uma próxima estação de monta Tá bom? Mais uma pergunta aqui Vamos lá? Sidney Jucimar Arruda Mossoró Rio Grande do Norte Vale a pena utilizar O touro taurino Em vacas nelores? Sidney depende Tá? Tem regiões aí Que se a gente pegar O reprodutor De raças europeias Ele sofre muito Para fazer a cobertura Regiões muito quentes E realmente pode baixar A fertilidade desse animal Tá? Então vai da região E vai de uma avaliação Geralmente a gente percebe Que é o contrário Você trabalha aí Com as vacas taurinas E você utiliza um touro nelore Um touro zebuíno Enfim De acordo com a sua preferência Quando se faz esse cruzamento Que você está dizendo A inseminação artificial Acaba sendo a maioria dos casos Mas Mais uma vez Depende da região Pode ser que dê certo Aí na sua Tá bom? Mais uma pergunta aqui Vamos lá? Matheus Kieslik Boa noite É melhor deixar o touro Sempre com as vacas Ou colocar ele com as vacas Somente quando estão no cio? Matheus É importante você fazer A estação de monta Não deixar sempre não A gente vai falar um pouquinho Aqui no tema de hoje É o que acontece Em muitas propriedades brasileiras Muitas mesmo Touro fica junto com as vacas O ano todo Tem nascimentos variados De bezerro A gente vai falar aqui Sobre as vantagens E as desvantagens Desse sistema Mais uma pergunta aqui Vamos lá? Wilson Fernandes Boa noite Zé Carlos Quanto tempo posso passar Com um touro Em minha propriedade Para que o mesmo Não venha cruzar Com suas filhas Três anos Tá Wilson? Após três anos É bom trocar o reprodutor Fazer aquele exame Andrológico Também é bem importante Consulte o seu veterinário Para que você tenha Um reprodutor De boa fertilidade Na sua propriedade Mas realmente Não exceda os três anos Tá bom? Mais uma pergunta aqui Vamos lá? Messias Júnior Paranaíba Mato Grosso Preço de novilhas E bezerros Deu uma baixada Que falta pasto Realmente É o que a gente falou Aqui no comecinho Da live Acontece É normal Nesse período A gente percebe Olhando para os anos Anteriores A gente percebe Que sim Baixa um pouquinho Por quê? Porque falta pasto Muita gente está Comercializando esses animais Quando tem mais gente Comercializando do que comprando O preço pode ter Essa oscilação Mas Mesmo oscilando Perceba Mesmo oscilando O preço ainda segue Num patamar interessante Tá? Então Por mais que aí Os preços Podem estar atraentes Em um primeiro momento A gente sabe Que é bom olhar Para os custos de produção É bom você fazer Um planejamento Ter metas Na sua propriedade Data de entrada Data de saída Enfim Olhar para todos os aspectos Que vão trazer Uma boa produção Para esses animais Tá bom? Vamos mais uma pergunta aqui Vamos lá? Danilo Batista ADE seria uma boa opção Para os bois no descanso? Danilo A maioria dos tais minerais Boas marcas De sal mineral Já vem com vitamina ADE Tá? Falei inclusive Sobre isso aqui Em uma live passada Vitamina ADE Vitamina A Tem grande quantidade Nas pastagens brasileiras Tá? Vitamina D Animais que estão expostos Aí ao sol Não tem problema De vitamina D Vitamina E Também se encontra Na pastagem E tem no sal mineral Na grande maioria Do sal mineral Dá uma olhadinha Na formulação do teu Lá pode ser que tenha Tá bom? Minha sugestão Vamos para mais uma pergunta Aqui por favor Elton Pereira Boa noite Zé Carlos Onde consigo comprar Ureia Total Premium Elton? Entra lá Boisaude.com.br Você coloca o número De animais que você Quer fazer o tratamento E aí você já faz Uma simulação ali Sem compromisso Tá? Para você saber O quanto você vai usar Para o seu rebanho É bem interessante Tá bom? Mais uma pergunta aqui Vamos lá? Anatólio Anatólio Pereverzieve Estou falando errado O teu sobrenome Você me desculpa Nelore com gado europeu Produz animais muito grandes E pesados As vacas sofrem Quando não morrem É De fato Mas é o cruzamento da moda Se a gente pensar Por esse lado O cruzamento da moda São animais com grande aptidão No ganho de peso São animais com precocidade São animais com rendimento De carcaça Enfim Mas realmente Essa questão é preocupante A gente tem que ficar de olho mesmo Tá bom? Mais uma pergunta aqui Vamos lá? Laurindo Alves Rauni Santa Maria da Vitória Bahia O que você fala De servir sal proteinado Para touros na seca Ajuda na fertilidade Laurindo Assim Não é ruim Obviamente Que vai ajudar o animal Vai ficar com o score corporal melhor Vai ficar com o animal Com a pelagem melhor Fator limitante Do período da seca É a proteína Você serve o sal proteinado Mas esse animal Esse reprodutor Não há intenção Desse animal Ter um grande desempenho Um grande ganho de peso Por isso se fala Somente suprir Micros e macros minerais Calço, ferro, fósforo, iodo Magnésio, manganês, selênio Zinco, flúor E uma pastagem de qualidade Em quantidade Para que esse animal Consiga um bom resultado É suficiente Tá bom? Mais uma pergunta aqui Vamos lá? Iago José Souza Em quanto tempo Um touro nelore Está pronto Para a estação de monta? Iago Em torno de 24 meses A gente, claro Observa também O peso desse animal Mas quando a gente fala Em nelore Raça zebuína Em torno de 24 meses 18 meses Começa ali A maturidade desse animal 24 meses Geralmente Esse animal Já está pronto Para fazer a cobertura Nas matrizes Vamos lá? Mais uma pergunta aqui Alisson Piveta Boa noite Fale um pouco Sobre a raça Cenepol E qual o melhor Cruzamento Para o mês Cenepol Excelente Um animal Muito adaptado Nas propriedades brasileiras Ao clima Da maioria Se a gente pegar O Brasil central A gente pega Animais Que tem uma adaptação Muito boa São animais resistentes Resistentes a parasitas Realmente é uma raça E tanto Tá? Você quer uma sugestão? Ó Nós temos Lá no site Boa Saúde Deixa eu ver só o nome Aqui Nós temos um PDF Tudo Tudo Sobre a raça Cenepol É extremamente interessante Coloca lá BoaSaúde.com.br Você entra no blog E coloca Cenepol Você vai receber esse PDF Tenho certeza Que vai te ajudar bastante Se você está em dúvida Entre a raça Vai te ajudar muito A tomada de decisão Tá bom? Mais uma pergunta aqui Vamos lá? Reginaldo Ebani Na minha propriedade O touro fica direto Com as vacas Qual a melhor solução? Reginaldo Piquetes Tá? Coloque esse animal Em outro piquete Deixa esse animal Descansando Vai trazer ele somente Para a estação de monta A gente vai falar um pouquinho No tema principal aqui Mas mais ou menos Dessa forma Mais uma pergunta aqui Vamos lá por favor Irley Irley Souza Carvalho Irley Carvalho Do Tocantins Qual a melhor época Para começar a estação de monta? Irley Vai depender muito Das regiões A gente pega aí No Brasil Central Em torno de novembro Dezembro Janeiro A gente pega No Nordeste Em torno de junho Julho Agosto Sempre no período Das águas Mas é aquele período Das águas Onde você já tem Uma boa pastagem E que você sabe Que após a estação de monta Você vai continuar Por um período Ainda com a pastagem boa Tá bom Mais uma pergunta Mais uma pergunta aqui Vamos lá Felipe Cantão Mirelli Boa noite Eu preciso Pôr comida no coxo Do gado Para alcançar o boi 777 Não tem dúvida Viu Felipe Se você não colocar Você não alcança Nem boi 666 Nem boi 555 O 777 Então nem se fala Tem que pôr comida No coxo Como tem que ter Mas com estratégia Lembrando Período da seca O fator limitante A proteína Período das águas Energia Para esse animal Produzir cada vez mais Se a coisa apertar E não tiver pastagem Mesmo que seca É bom você ir para grão Silagem BRS capiaçu Alguma outra estratégia Servir no coxo Para que esse animal Mantenha o desenvolvimento Tá bom Mais uma pergunta aqui Vamos lá Orlando Rezende Cenepol está se dando Muito bem Está se dando bem No Mato Grosso Fantástico Carne sensacional Realmente Viu Orlando É uma raça Que se adaptou Muito bem mesmo Precocidade Um animal resistente Isso é muito importante A rosticidade E a resistência É extremamente importante Às vezes a gente fala Das raças europeias Os animais taurinos E assim São raças que realmente A precocidade é muito boa São animais que tem Um rendimento de carcaça Excelente Só que assim Muitas regiões não funcionam Dá carrapato demais São animais que realmente Vai ter uma dificuldade Muito grande De seguir com a criação E o Cenepol A gente percebe Que é uma raça e tanto Mais uma pergunta aqui Vamos lá Miqueia Silva Boa noite Como é feito o protocolo Na estação de monta É bastante interessante A gente vai falar sobre isso Aqui no tema principal Mas realmente Você precisa Separar as matrizes De forma correta Trazer o reprodutor Fazer a relação Touro-vaca Na sua propriedade E depende Essa relação Depende bastante Não é aquela padrãozinho Um touro Para cada 30 40 vacas Você precisa avaliar O relevo Da sua propriedade Avaliar a raça Dos seus animais Também E aí depois Ao final da estação de monta Você vai ver Se você vai descartar As matrizes Vai do seu critério Na propriedade Mais uma pergunta aqui Vamos lá Romulo Vilela Processo de alterar Touro De alterar todo Ano Alterar todo Touro Ano todo Para a estação de monta Vou perder um período De nascimento De bezerro Romulo Pode ser que sim Se você conseguir Fazer a troca Desse animal A cada 3 anos É interessante Porque aí você faz Todos os exames Desse animal Você certifica Obviamente Na hora de você Adquirir esse animal Você vai saber Se é um animal Com boa genética Que vai trazer Evolução genética Para a sua propriedade E ali você serve A suplementação De forma correta Você deixa esse animal Descansando Enfim Você está acompanhando A evolução E o descanso Desse animal Para a próxima estação Tá bom? Estou falando Falando aqui Olha aqui Esse chapéu lindo Olha aqui Deixa eu mostrar de novo Muita gente entrou E ainda não viu Esse é o chapéu Que vai ser sorteado Hoje Olha a cor Que linda Eu adoro esse chapéu De verdade O acabamento dele Olha a parte interna Dele Faça a inscrição O link está aqui Nos comentários É inteiramente grátis Mais uma vez Muito boa sorte A todos Mais uma pergunta Vamos lá Francisco Clementino Estou daqui Do Rio Grande do Norte Me manda uma receita De sal proteinado Para agora no verão Francisco entra lá Boisaude.com.br Receita de sal proteinado Inteiramente grátis Você recebe a receita Está até a dosagem Está tudo certinho Para você realizar Na sua propriedade Tá bom? Mais uma pergunta aqui Vamos lá Guilhermino Farias Lobo Araxá Minas Gerais Você acha que a rouba Sobe mais até o fim do ano? Chega a 350? Guilhermino? Acho que sobe mais Acho que passa dos 350 Tá? Mas é assim Eu acho É só um palpite meu Tá? Eu acho que passa dos 350 Acho que não chega nos 400 Acho que em torno de 350 A 370 reais Pode ser a cotação lá Mas vamos ver Tudo pode acontecer Tá? Vamos ficar de olho Nada de De pô Estou esperando a rouba 370 Nada disso Tá? Pé no chão Custos de produção Olhar para o rebanho Para a propriedade Olhar para as instalações Para dentro da porteira Para conseguir um produto De boa qualidade Se eu tenho um produto De boa qualidade O mercado meu Com certeza vai estar garantido Tá bom? Mais uma pergunta aqui Que a gente já está atrasado No tempo aqui Pedro Henrique Borges Aqui no Mato Grosso O mês de vacinação Ocorre em novembro Seria ideal fazermos O protocolo sanitário Só depois de algum tempo Iniciar a estação de monta Existe um prazo hábil? Ó, você pode sim Fazer a vacinação E depois você dá início Na estação de monta Não há problema, tá? E aí você estende Um pouquinho lá, tá? Você não precisa terminar A estação de monta Lá no mês de janeiro A gente fala novembro Dezembro e janeiro Mas você pode estender um pouquinho E até o meio de fevereiro Às vezes até o final de fevereiro Não há problema, tá bom? Vamos aqui Mais uma pergunta, por favor? Nazareno Anacleto Santiago Boa noite, Zé Carlos Existe outra forma De saber se a vaca está prenha A não ser com o toque? Nazareno Catura aí, Goiás Nazareno O toque realmente É o mais recomendado, tá? Porque, primeiro, né? O custo é muito menor, né? Pra você realizar Na sua propriedade E segundo Que existem muitas propriedades Que fazem o toque E fazem um repasse, né? Passa de novo Esses animais ali com o touro Pra ver se essas vacas Vêm emprenhar E muitas vezes Aquela matriz Que às vezes não chegou No escor corporal Naquele momento Ele tá com o escor corporal Mais adequado Às vezes é aquela matriz Que realmente já é o segundo ano Já é uma vaca pra descarte Então é importante Você realizar o toque aí Pra você ter toda Essa certificação aí E dali pra frente Você seguir com outro rum Com esses animais, tá bom? Mais uma pergunta aqui Vamos lá? Valder Souza Boa noite, Zé Carlos O que você me diz O que você me diz Sobre o touro Nelore mocho? Olha, Valder Sim, é uma boa, tá? Realmente Diminui bastante A incidência de acidentes Dentro da propriedade Mas isso tem que ser realizado Lá no início, né? Um animal jovem Bem jovem, inclusive, tá? Não faça isso Com aquele boi magro Com aquele animal adulto Porque geralmente É uma cirurgia Muito mais complexa Mas sim Se você quiser Inclusive Todo um método Pra você fazer Na sua propriedade Boisaude.com.br Entra no blog Tem lá um passo a passo Tá bom? Vamos pra mais uma pergunta aqui Vamos lá? João Estação de monta É para pequeno produtor Iniciante na atividade? Não, necessariamente Viu, João? Muitas propriedades Olha, tamanhos variados Trabalham com estação de monta Não é coisa do passado Primeiro, não é coisa do passado Não é coisa de pequenas propriedades Avalia-se muito isso E aí? Inseminação artificial Inseminação artificial Em tempo fixo Monta natural Nada demais, tá? Você pode fazer a monta natural Na sua propriedade Com muito bom resultado O fato é que Existem algumas propriedades Que querem produzir bezerros E aí a monta natural Olha, a mão de obra é menor E o custo é menor Você já tem um reprodutor Aí na sua propriedade Agora, se é para uma evolução genética Numa escala Realmente exponencial Aí a inseminação artificial Pode ser mais indicada Estou falando já Que tema de outras lives Mas é mais ou menos por aí Mais uma pergunta aqui Por favor Magda Adriana Pesarini Você acha interessante Fazer duas estações De monta por ano? Não, Magda De jeito nenhum, tá? Vai realmente levar A confusão Quanto a essas matrizes aí Que às vezes Precisa de São matrizes que já estão Para descarte São matrizes que realmente A vaca já não está Com o score corporal bom Já está comprometida Então se você não conseguiu Na primeira estação de monta Coloque esse animal no pasto Prepara uma boa suplementação Recupera o score corporal Para a próxima estação de monta, tá? Não precisa exagerar Na suplementação Porque é prejuízo, né? Vai um tempinho Até chegar lá Mas duas estações de monta Duas estações de monta Não é recomendado na propriedade, tá bom? Vamos lá Para mais uma pergunta aqui Osmar Barreto Zé Carlos O que você acha do protocolo Touro IF? Ou seja Fazer a indução do cil E colocar o touro Acho uma boa, viu Osmar? Acho uma boa Mas novamente, tá? Quem faz a monta natural O que busca? Custo baixo E redução de mão de obra, tá? Quando você faz as duas coisas Perceba Você tem custo E você tem mão de obra, tá? Então precisa avaliar Não é uma coisa Para se descartar, tá? Mas consultar um veterinário Ver se realmente fecha a conta Se é a melhor estratégia Para a propriedade Porque às vezes O touro que você tem Na propriedade Aí dá conta Um animal aí que Boa fertilidade Um animal de boa genética Não é um problema Tá bom? Essa é a minha sugestão Vamos para mais uma pergunta aqui? Vanilda Ferreira Dantas Perdi muitos bezerros Aqui na propriedade Meu caseiro fala Que é por causa do carrapato Há possibilidade? Vanilda Sim, pode ser Pode ser, tá? Você perder bezerros aí Por carrapatos Com certeza Hoje A maior causa De mortalidade de bezerros Em propriedades É primeiro Olha só Um bico de recém-nascido Quando não se faz a cura No bico de recém-nascido De forma correta E segundo São as diarreias Diarreia branca Com o excesso de leite Que esse animal toma Diarreia preta Que é aquele curso lá Que a gente sempre fala Que prolongado Tem que tomar muito cuidado Porque pode perder o bezerro Tá? Mas a questão de carrapato Também Indicado Faça o vermífico ali No nascimento Daquele animal Por quê? Quando você aplica Ivermectina Primeiro Que você consegue Eficácia quanto ao carrapato E também Você previne já A bicheira No umbigo do recém-nascido Aí você utiliza A solução de iodo Faz todo o procedimento Certinho Para garantir Tá bom? Ó Quero falar mais uma vez Esse lindo chapéu aqui É o sorteio daqui a pouquinho Tá? Daqui a pouquinho A gente vai para o tema Principal da live de hoje E a gente volta já Com o sorteio desse lindo chapéu Ainda dá tempo Tá? Faça sua inscrição Para você participar Ó E aí? Como fazer uma correta Estação de monta Dentro da propriedade? Tá? Fala-se muito E aí? Faça estação de monta Faça inseminação artificial É tema para uma próxima live Hoje a gente vai falar Sobre estação de monta A grande vantagem De você realizar estação de monta É justamente essa Tá? Se você já tem um reprodutor Custo baixo Mão de obra também pequena A questão é que Muitas propriedades hoje Elas trabalham com o touro Junto com as matrizes E aí Isso aí Traz o que? Nascimento de bezerros Em épocas variadas Tem bezerro nascendo na seca Tem bezerro nascendo nas águas Tem bezerro nascendo A todo momento Na propriedade Por que que isso é ruim? Primeiro O nascimento de bezerros Tem que ser concentrado Em somente uma época Para você ter aquele lote Mais uniforme Segundo ponto É que é indicado o nascimento de bezerros Na seca Justamente para essa última pergunta Que não acontecer Na seca A incidência de parasitas É menor Então esse animal Você tem uma chance Vamos dizer assim De mortalidade Muito menor Por isso que tem que se concentrar O nascimento da bezerrada No período da seca Uma outra questão também Que chama bastante atenção É que Quando você coloca Todos os bezerros Para nascer na mesma época O olhar Da equipe Da propriedade Fica todos Para aquele mesmo processo Opa Agora é desmame de bezerro Vai desmamar toda a bezerrada Agora é o nascimento de bezerros Vai olhar tudo Para todos esses partos Nas matrizes Agora a gente vai fazer Um outro trabalho Na propriedade Lembra A propriedade rural Tem que ter rotina Então se você tem Aquelas fases já definidas Você consegue uma rotina Melhor na sua propriedade Tá Bom Época de se fazer Inseminação artificial Tá Sempre no período das águas A gente fala aqui No Brasil central A gente pega ali Do Mato Grosso para baixo Até o Rio Grande do Sul A gente fala em realizar Em novembro, dezembro, janeiro Se a gente pegar o nordeste Usa-se muito Junho, julho, agosto Tá Mas concentrar os nascimentos No período de seca E perceba o seguinte É importante fazer No meio do período das águas Por quê? Porque você consegue um período Que ainda tem Que já começa a ter pasto Para a matriz Ela chegar com um bom score corporal E a hora que termina A estação de monta Sobra pastagem Para que essa matriz Ela consiga uma boa gestação Tá Período ideal 90 dias Muitas propriedades Fazem uma estação de monta Grandona Como a gente falou aqui De deixar os touros Junto com as fêmeas Tá Não se preocupe Hoje a gente vai Trabalhar em cima de você Realizar a estação de monta Agora no início Tá Com uma estação de monta Um pouco maior Depois você vai reduzindo Ó Primeiramente Também quero dizer O seguinte aqui Tá Se você faz a estação de monta Na sua propriedade Com um touro Para um número de vacas Observe essa relação Touro-vacas Tá A gente vê um número padrão Em torno de 30 35 40 Vacas Para um touro Mas isso vai depender Do relevo Se é uma região montanhosa Se é uma raça zebuína Se é uma raça taurina Por exemplo Regiões montanhosas Pode diminuir Esse número de vacas Por touro Tá Porque é um animal Que ele acaba sofrendo muito Para fazer a cobertura Outra questão também É o seguinte Se você faz Lote de muitos animais Muitas matrizes 80 120 matrizes No mesmo lote Com três touros Tá E aí o que acontece É o seguinte O que é melhor Separar em piquetes Colocar um touro E 30 40 matrizes Como aqui no exemplo Ou você ter um piquete maior Com três touros E as matrizes Bom Vamos analisar os dois Tá Quando você tem um touro Para um lote de matrizes Você tem Certeza da paternidade Daquele touro Então você trabalha ali Pô Eu quero Quero melhorar a genética Desses animais Eu tenho certeza Que essa genética Aqui vai ficar apurada Porque eu estou fazendo Esse cruzamento Isso é uma vantagem Mas uma desvantagem É que realmente Esse touro Se ele não tiver Com uma boa fertilidade Pode comprometer Toda uma estação de monta Por isso que é tão indicado Fazer o exame Antes da estação de monta E quando você coloca Três touros Por exemplo Para um lote de matrizes 120 matrizes Você tem uma taxa De fertilidade maior Porque essa matriz Ela pode ter cobertura Por outros touros E esse touro Tem uma fertilidade Um melhor que o outro Ele tem uma fertilidade Que vai trazer O grande objetivo nosso Que é um bezerro ao ano Tá bom Ó Agora é o seguinte Tenho Tenho Matrizes na minha propriedade O touro fica junto Não vai fazer mais isso Muda Vai começar uma estação de monta Não faça de cara A estação de monta De 90 dias Primeiro você vai fazer Uma estação de monta Um pouco maior Seis meses Sete meses Uma estação de monta Grandona Então inicia ali Pode iniciar A estação de monta No mês de setembro Vai até lá Para fevereiro Mais ou menos No próximo ano Você vai reduzir Essa estação de monta Você vai passar Para cinco meses No outro ano Para quatro meses Lá no quarto ano Você vai fazer A estação de monta Correta de 90 dias Que é uma recomendação Inclusive Da Embrapa 90 dias De estação de monta Dessa forma Você vai adaptando A propriedade A esse modelo Terminou a estação de monta Leva o touro Para o outro piquete Serve lá Sal mineral Pastagem Deixa esse animal Descansar Porque a próxima Estação de monta Vai ter muito trabalho Para ele Tá bom? Essa é a minha sugestão Espero que você tenha Gostado do tema E que te ajude No dia a dia Com a estação de monta Tá ok? Vamos para o sorteio Descinho do chapéu Vamos lá Olha que maravilha Muito boa sorte Está rolando o sorteio Se a produção quiser Já colocar o código Aqui na tela Por favor Pode colocar Código Estação de monta Saindo aqui O ganhador Por favor Pode colocar na tela Assim que sair Pode colocar aqui Por favor Vamos lá Rocha Final do telefone 1399 Vou entrar em contato Com o Rocha Se eu não conseguir Falar com ele A gente faz um novo sorteio Só um minutinho Rocha Final do telefone 1399 Estou ligando aqui Só um minuto Colocando no vivo a voz Está chamando aqui Está chamando Vamos deixar mais um pouquinho Aqui Vamos ver Bom Não conseguimos falar com o Rocha Como chamou Chamou até o fim Chamou Deu caixa postal aqui A gente vai fazer um novo sorteio Fica ligadinho Muito obrigado Pela presença de todos Espero que você esteja gostando Das nossas lives Segunda-feira Se você tiver alguma sugestão A gente está aqui Para melhorar O nosso bate-papo de segunda Me envia José Carlos Arroba Boisaude.com.br Estou à disposição Vander de Almeida Final do telefone 3497 Só um momentinho Vander de Almeida Final do telefone 3497 Vamos lá Está chamando aqui Boa noite Boa noite Vander Oi É José Carlos Você está ao vivo Aqui na nossa live De segunda-feira Tudo bem Vander Tudo bem Graças a Deus Estou bem também Está acompanhando a live Vander Estou acompanhando Opa Que bacana Qual que é o código Da live de hoje Por favor Aí José Ô Vander Que pena hein Rapaz José Sim Um dos Um dos Um dos critérios Que a gente utiliza Que uma das regras É estar acompanhando E falar o código José Eu não estou vendo o código Sabe onde está o código Então Mas o código Ele aparece O código Ele aparece Antes do sorteio Ah tá Mas de qualquer forma Te agradeço muito Viu Wanderson Por acompanhar a gente Fica ligadinho aí Das próximas vezes Você pode ser sorteado Tá bom Tranquilo Obrigado Um grande abraço Tudo de bom Tchau Tchau Que pena hein Wanderson Que pena Mas a gente vai fazer Um novo sorteio aqui Continua acompanhando Nas próximas lives Você participa aqui Tá bom Ó Quero agradecer aqui O pessoal que está ao vivo Aqui com a gente Fábio Furtado A Miriam Rezende O Fernando está aqui com a gente O Lion Domingues Está aqui com a gente Bolo São José Zequinha E Célia Muito obrigado pela companhia Leonardo Cunha Tá Normando Queiroz Sara Paiva Muita gente conectada No Brasil todo Muito obrigado mesmo Tá Muito obrigado mesmo Pela companhia Espero que as lives Estejam ajudando aí No dia a dia Saiu Saiu um novo sorteado Paulo Calazans Final do telefone 99 e 18 Deixa eu adicionar aqui Só um minutinho Paulo Calazans Só um momento Vamos lá Parece que meu telefone Aqui tá Só um momentinho Só um momentinho Que eu tô adicionando Aqui tá Ao vivo Aqui tá A gente tá falando Ao vivo Vamos lá Consegui aqui Não consegui É A produção pode me mandar Um número novamente Aqui Tá chegando um número Cortado Tá Paulo Calazans É o ganhador Tá Mas tá chegando um número Cortado Se puder me enviar de novo Aqui o número Por favor Tem como Tem como Chegou de novo aqui Opa Vou entrar em contato Tá Paulo Calazans Pode colocar na tela Por favor Vamos lá Será que sai agora Tá chamando Tchau 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 não não conseguimos contato com o Paulo Calasanzo vamos realizar um novo sorteio parece que não quer sair esse chapéu aqui olha que coisa linda esse chapéu olha só o acabamento desse chapéu a cor dele, vou colocar mais pertinho aqui pra você ver, coisa linda linda, linda, tá? Muito boa sorte a todos, tá? Boa sorte mesmo de verdade, quem ganhar esse chapéu aqui tenho certeza que vai ficar muito satisfeito com isso, vamos lá saiu saiu mais um contrário, saiu pode colocar aqui na tela, por favor não Tiago William final do telefone 1838 deixa eu entrar em contato aqui com o Tiago, vamos lá só um minutinho só um minutinho que é ao vivo, tá? a gente adiciona na hora aqui 1838 Tiago William tô ligando tô ligando pro Tiago vamos lá tá chamando alô boa noite Tiago é José Carlos tudo bem? rapaz que incrível rapaz tudo bem tudo ótimo graças a Deus tô bem você tá ao vivo aqui na nossa live de segunda-feira tá acompanhando a live Tiago? isso é a única segunda-feira que eu não tô acompanhando tô conversando com outros goiadeiros aqui mas não é não é possível rapaz que coisa, hein? a hora que eu vi a tua foto aqui eu falei mas não é possível, cara mas não tem problema, tá? uma das regras é estar acompanhando não tem problema as próximas segundas-feiras aí fica com a gente aqui e te desejo boa sorte nas próximas segundas tá bom? perfeitamente quero te mandar um grande abraço aí acompanhando o a produção aí da mídia aí nós estamos animados aqui em Boa Vista tem um monte de goiadeiro de São Paulo Goiás, Minas Gerais tudo vindo pra cá decidimos se reunir hoje aqui no hotel e conversar sobre o assunto opa, que bacana que bacana foi por um bom motivo, tá? pode ficar tranquilo foi por um bom mas eu vou assistir amanhã amanhã mesmo eu vou assistir essa live de hoje tá certo vai estar lá no canal obrigado por enquanto então, tá? bom bate-papo aí pra você tudo de bom, Thiago tá ok grande abraço boa semana obrigado ih, rapaz mas que pena, hein? e aí? vamos fazer um novo sorteio produção já tá no jeito aí? será que o pessoal não quer levar esse chapéu aqui? coisa linda esse chapéu aqui é lindo pelo amor de Deus João David Moraes vamos lá entrar em contato aqui com o João David Moraes só um momento só um momentinho só um momentinho e agora vai tô ligando pro João David vamos ver alô? boa noite João David tudo bem? boa noite Zé Carlos tudo bem? graças a Deus vou bem você tá ao vivo aqui com a gente você tá acompanhando a live, João? tô acompanhando opa então vamos lá qual que é o código de hoje, por favor? estação de monta meus parabéns, viu? João David meus parabéns mesmo você é o ganhador desse lindo chapéu aqui você fala de qual cidade, João? eu falo de caçú, Goiás chuva e polada? seca, pura e geada infelizmente, né? caiu muita geada aqui, viu Zé Carlos? os pastos são todos secos muita geada como há muito tempo a gente não via, né João? mas na minha propriedade mesmo, torrou tudo que pena, viu? que pena e você trabalha lá com animais é pra leite ou pra corte? é corte corte? e qual fase que você faz? eu faço a recria, né? recria? legal isso legal ô João, ó esse chapéu aqui é teu a produção vai entrar em contato com você amanhã vai combinar a entrega aí tá bom? isso obrigado, Zé Carlos obrigado pela companhia eu estava torcendo na hora que você fez todos os sorteios não saiam eu falei assim agora é um mil então nem o outro valeu a torcida então, viu? tá bom obrigado, tá? obrigado pela companhia aqui também parabéns pelo seu prêmio, tá? prazer falar com você prazer meu tudo de bom tchau tchau, tchau opa não foi fácil aqui mas saiu, tá? parabéns, tá? essa foi a nossa live de hoje tá? muito obrigado pela companhia segunda-feira que vem a gente tá aqui às oito horas da noite tá? porque eu desejo pra você uma grande semana saúde, sucesso tudo de bom aí na sua propriedade na sua região também tá bom? obrigado até segunda-feira que vem tudo de bom é que vem atiu eu eu e eu a ah eu